Vamos fazer um pouquinho de gosto? Bora? Não, duas Tá contigo Deixa que meu samba sabe tudo sem você Não acredito que meu samba só dependa de você A dor é minha e me doeu A culpa é sua, o samba é meu Então não vamos mais brigar Saudade fez um samba Saudade fez um samba Fez um samba em seu lugar Deixa que meu samba sabe tudo sem você Não acredito que o meu samba Só dependa de você A dor é minha e me doeu A culpa é sua, o samba é meu Então não vamos mais brigar Saudade fez um samba em seu lugar 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 É muito samba A dor é minha e me doeu Saudade fez um samba em seu lugar Eu virginim� � aела doeu Só poderte fez um samba em seu lugar Eu só podemos mais Television Tchau.